Vamos voltar a falar aqui, aqui tem uma pergunta a respeito para você, a respeito de construção familiar, né, puxando um pouco o gancho, o que você pensa a respeito da construção familiar e da herança? Como que você especula o sistema de repartição de bens atualmente? Você vai dar, se bem, quem você quiser, inclusive pode não ser ninguém. Bitcoin é o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar para o cachorro com você. Se você achar que ninguém é digno no mundo de ter, você vai levar com você e assim acabou. Teve outro ativo na história da humanidade que você podia levar com você? Até ouro, você podia enterrar em algum lugar, mas alguém eventualmente vai achar, não é isso? Sim. O Bitcoin, se você levar a senha com você, ninguém vai eventualmente achar, velho. Sim, com certeza. Eita porra. A câmera não tem jeito mesmo. Então, já que eu não li muito, eu tenho que confessar que eu não li a respeito de nada do que eu li. Eu estou indo lá, a gente fala sobre a herança, tem umas 10 páginas falando sobre esquema de multisig, a porra toda, tem tudo isso lá. Liga até a página aqui agora, comedor. Cadê? Comedor. Tem quantas pessoas assistindo aí, você tem como acompanhar? Tem 35. Mas ninguém tem dúvida nenhuma, né? Ninguém quer bater papo, trocar ideia, né? Vou puxar uma pergunta aqui primeiro. Cobrar algumas perguntas aí, você não tem isso não, né? Pergunta do Fábio aqui, vou colocar na tela. Apareceu aí pra você? Apareceu. Com o mercado descentralizado de mortes, pessoas boas não vão ter a cabeça o prêmio também? Pode ter, pode ter. Agora, uma pessoa que mil pessoas colocam... Quem é bom e quem é ruim? Bom e ruim são critérios filosóficos subjetivos, não é isso? Boa e ruim é objetivo ou é subjetivo? Pra todo mundo, a sua própria mãe é ótima, não é isso? Pra mim é objetivo, porque eu sigo o imperativo categórico cuticante. E alguém bom, um milhão de pessoas, botaria mil reais pra ver ele morrer? Não. Pera aí, eu acho que voltou minha câmera. Voltou e voltou. Quem vai decidir, no caso da aposta descentralizada de morte, é quem tá colocando o dinheiro. Se existir alguém bom, se alguém é alguém bom, quem vai julgar o que é bom ou mal são os apostadores. Hoje em dia, o cara decide a morte do outro sem custo nenhum. Nesse caso, você vai ter skin on the game. Pra você influenciar, você vai pagar por isso, literalmente. Você vai pagar financeiramente com isso. E você vai assumir a responsabilidade espiritual por isso. Cara, minha internet tá travando aqui. Mas tá dando pra escutar? O quê? Minha internet tá um pouco travando aqui. Ah, agora voltou. Agora voltou. Ah, não. Saiu, saiu, saiu. Agora vai voltar. Mas se você não quiser botar vídeo... Voltou, voltou, voltou. Maravilha, maravilha. Agora continuando aqui. Você não acha que tem a mesma demanda? Você acha que alguém vai deixar de assistir na sua conversa porque não tem vídeo? Eu acho muito difícil, não é não? É porque tem que ser profissional aqui. Aqui é profissa. Agora aqui, ó. É a pergunta do Sim Lira. Qual a opinião do 3-8 sobre o sistema monárquico? E se as famílias reais usassem... Calma aí, deixa eu falar. Pelo amor de Deus, você tá muito ansioso, cara. Tá muito ansioso. Qual a opinião do 3-8 sobre o sistema monárquico? E se as famílias reais usassem Bitcoin para constituir estados paralelos? A verdadeira nobreza é quem comprar Bitcoin primeiro. A nobreza natural vai restaurar... Vai restaurar as suas posições de poder através do Bitcoin. As famílias reais, normalmente, são uma cambada de covardes... Porra, basta ver esse cara aí como o nome do primo do... O filho da... O filho da rainha, o neto da rainha. São, tipo assim, covardes, deploráveis, patéticos, não é isso? O único homem que tinha na família foi expulso da família real. Porque foi uma fodinha lá na Ilha do Sexo, né? Como o cara Endrio, não é isso? Pô, mano, deixa eu te falar. Por que você fala tanto de sexo assim? Você é ficcionado por sexo, cara? Tô falando da família real inglesa. Endrio não foi expulso da família real porque foi ficcionado pela Ilha do Sexo? Não, eu vi isso... A pergunta não foi da... Com a Eduardo Lobato, você também falou muito sexo com ela, ué. Por que você fala tanto de sexo? A pergunta não era sobre a família real? Mas é tão plural, mano. Como é que se adquire realeza? Jesus se tornou o rei dos judeus como? Através do sangue, não é isso? Sim. Então se adquire riqueza, através de sexo e parino, do nascimento, não é isso? Ou através da guerra em combate, não é isso? 50% do reino. Eu acho muito engraçado. A nobreza é discutir sexo, não é isso? É discutir sexo e hereditariedade. Só que a nossa civilização, ela funcionou melhor quando a nobreza não era baseada em hereditariedade, quando era baseada em eleição. Inclusive o Roderick foi derrotado pelos muçulmanos em Guadalete em 711, exatamente porque ele não respeitou o esquema da monarquia eletiva como é o Vaticano. Eu sou a favor de monarquia, mas não monarquia hereditária. Essas famílias reais são todas de covardes, são deploráveis. Inclusive o cara da família real, exercer cargo como deputado, ele tá legitimando a república, não é isso? É, você fala quando... da família Bolsonaro. Não, família real brasileira, o príncipe lá. Não, mas eu tava antecargo quando uma parte da família selecionou outra parte pra continuar no poder, você tá falando... Não tem um deputado que é o filho do cara lá, que atualmente seria o rei do Brasil, o comando do cara? Luiz Felipe? Você fala de deputismo? Deputismo? Não, eles perguntaram sobre família real, não é isso? Ah, sim, sim. Sobre monarquia. Não tem a família real brasileira? Não morreu essa semana lá o cara que seria o rei do Brasil com o nome dele? Não sei o nome. Morreu o cara. Inclusive o segundo na sucessão é um cara que é deputado, que tá mamando lá, que tem um gabinete. Inclusive ele falava amplamente na época da campanha de denazificação, chegou lá e era um tigrão na época da campanha, também virou uma tchutchuca depois que tomou posse, né? Ficou com medinho do Xandão, não é isso? Próxima pergunta aqui. É, é. O que eu falo tanto de sexo? Eu vou lhe responder essa pergunta. O sexo também é um bem econômico. É um bem econômico ou não é? É ou não é um bem econômico? Eu acho que não. Não, não. Na pirâmide de Maslow existe uma sequência de bens que ocupam o tempo das pessoas. Você já ouviu falar num filme chamado A Ponte Sobre o Rio Kwai? Não. Inclusive aquela ponte do rio que cai do Faustão era a música da Ponte Sobre o Rio Kwai. A Ponte Sobre o Rio Kwai é um filme que trata de um evento real da Segunda Guerra, onde os caras foram feitos escravos. Eles pegaram soldados ingleses, alemães, americanos e tal, os caras que eram capturados lá, e os caras foram trabalhar e comer, e comiam menos de 500 gramas, de 500 calorias por dia. Esses caras relatam, inclusive Maslow é um dos caras que fez essa pesquisa e tal, caras de 18, 19 anos, os caras bombando na flor da idade, passaram um ano sem pensar em sexo. Você sabia disso? Sim, sim. Por que eles não pensavam em sexo? Não tinha nenhum, no período, teve nenhum som erótico. O som erótico dos caras é de sorvete, batata frita e hambúrguer, não é isso? Sim. Existe uma série de necessidades. Se você tá com fome e sede, você sente fome ou sede? Se eu lhe deixar três dias sem comer e beber, você vai sentir fome? Não. Não é isso? Se eu ficar uns 30 segundos sem comer, eu sinto fome. Não, se você ficar um dia, 30 segundos? Que porra é essa? 30 segundos, 30 minutos aí, por aí. Se eu te deixar o dia inteiro sem comer e beber, você quer comer ou beber? Comer e beber. Beber primeiro, não é isso? Você vai comer sem beber? Morrer de sede? Comer, é o McDonald's aí na minha frente, eu como. Mas mais três horas sem beber água, você não vai nem tocar no McDonald's. Você vai querer água. Eu vou querer McDonald's. Se eu te deixar sem respirar, 30 segundos, e você tiver... Eu bebo água três vezes por dia. Eu bebo água três vezes por dia. Como? Eu bebo água três vezes por dia. Sim, se você não beber nenhuma, vai chegar no fim do dia, você vai querer beber água, não é isso? Ou um suquinho, né? Isso, você vai querer beber antes de comer. Existe uma hierarquia de necessidades. Se você passar cinco dias sem comer e alguém te estrangular, você quer primeiro respirar pra depois comer, não é isso ou não? Sim. Ou não? Sim. Inclusive, se isso é detalhado no livro, inclusive com pesquisa de psicólogo e tal, existe uma hierarquia de necessidades. No passado, a maioria das pessoas, o sexo era um tabu e ficar falando de morte o tempo inteiro era o normal. As pessoas há 100, há 50 anos atrás falavam de morte o tempo inteiro e não se falava em sexo. Se você quisesse ficar falando em morte o tempo inteiro, a gente falava também. Pra mim, eu falo bastante em morte. A minha rotina é a morte. Mas a maioria das pessoas, em nossa sociedade, estão no nível de discussão de sexo. A maioria das pessoas não passam fome. A maioria das pessoas não passam frio. A maioria das pessoas não estão ameaçadas de ser mortas. A maioria das pessoas entendem como principal bem econômico o sexo. Inclusive, o grande problema de nossa sociedade hoje é a legislação que inviabiliza famílias. Tudo que foi construído, a civilização foi feita. A maioria das guerras foram lutadas por acesso a mulheres. As guerras tribais, inclusive, entre índios, era por vagina. Inclusive, é o primeiro século na história da humanidade. Não sei se você concorda comigo que as mulheres não deveriam servir o exército porque o valor social da mulher é muito maior. Porque a mulher... Eu não sou contra. Você tem que servir o exército quem quiser. Quem quiser tem que servir o exército. Eu acho que são poucos as mulheres, porque a mulher é o valor dela, enquanto a reprodução, o tempo dela é de nove meses. E se ela for infértil? E se ela for melhor do que você lá e não quiser ter filho? Ela não pode ter esse direito? Mano, deixa eu terminar meu raciocínio aqui. É nove meses. Enquanto o homem, é questão de uma hora, 30 segundos. É de 30 segundos, 30 minutos, uma hora. É dentro desse período. Então, eu acho que se o homem morrer, é capaz de repor esse homem. Numa visão de uma civilização inteira. Agora, uma mulher morrer é uma perda danosa para uma sociedade. Porque uma mulher é capaz de engravidar de um. E o tempo dela de reprodução é através de nove meses. Do homem, é um período curto de até uma hora, por exemplo. O papel do homem é a reprodução. Eu digo nesse sentido. Posso ser libertário ou não? Sim. Você não respeita o PNA? E se a mulher não quiser ter filho, quiser ser exército? Ela não tem esse direito? Tem, mas eu acho que deveria ser facultativo. Eu acho que... O recrutamento militar obrigatório é inferior à escravidão. Então, eu estou falando que existem homens que querem que as mulheres servem ao exército também. Eu acho isso errado. Se ela quiser ir, eu acho que ela tem que ter... Se ela quiser, sim. Mas obrigação, não. Mas obrigação, não. Ninguém tem obrigação de ir para o exército. Nem homem, nem mulher, nem travesti, nem ninguém. A gente está concordando. A gente está concordando. Ninguém deve ser obrigado a ir para o exército. Se existir um país que ninguém está disposto a morrer por aquilo. Nem por dinheiro, nem por honra. Aquele país não deve existir, não é isso? Nem causa nenhuma, né? E nem por sexo. Pois é. Dinheiro é sexo, não é isso? Os sexos são bem econômicos. Então tá. A pergunta do macho... A motivação da maioria das pessoas comprarem carro, trabalharem, acumularem, é ter acesso à mulher. A vagina, inclusive, é o caminho do cara até a família. Pouquíssimas pessoas chegam no nível de buscar a salvação espiritual acima de tudo. Quantos por cento das pessoas chegam nesse nível? A maioria ou a minoria? De não se preocupar acima de tudo de família, de qualquer coisa? Isso é a minoria absoluta. Isso é menos de um por cento da sociedade. Eu posso ler a pergunta do seguidor aqui? Matheus em Matos. Renato, qual o seu pensamento a respeito de transtornos ambientais? Por exemplo, se eu moro na beira de um rio e outro morador quilômetros acima despeja veneno no rio, como resolve isso sem Estado? Isso aí é uma agressão, obviamente, não é? Isso não tem nada a ver com questão ambiental. Isso é uma agressão. Isso é uma questão de compensação de patrimônio, de danos. Isso é responsabilidade civil. E antes de existir direito ambiental, uma situação dessa já era regulada por responsabilidade civil. Isso é uma questão de externalidade. Pesquisa aí o que é internalidade, externalidade. Um tribunal com a legislação de 500 anos atrás resolveria isso. Não precisava de nenhuma legislação ambiental. Há 500 anos atrás, se eu fizesse um curtume em algum lugar e envenenasse o rio que alguém já usava antes, eu não ia ter que denizar o cara? Não tem nenhuma legislação ambiental específica necessária para isso. A legislação ambiental específica é quando existe um dano indeterminado. Porque ela não tem como saber quem foi prejudicado e o quanto. São direitos difusos, não é isso? Agora, num caso desse, você sabe exatamente quem foi prejudicado, quem prejudicou e o quanto. Isso aí é responsabilidade civil tradicional de Roma, de mil anos atrás, já resolve. Sim, sim. Agora, as próximas... Agora tem um... Pô, fica travando essa merda aqui. Agora, uma coisa interessante, muito interessante, que é a respeito dos muçulmanos. Você bate muito na tecla que o islamismo é uma ameaça para a sociedade ocidental. O muçulmano, por exemplo, tem três filhos por mulher. Esse é um dado que eu levantei. O chinês tem um filho. E as pessoas ocidentais têm 2,3 filhos por mulher. Seria, sim, ameaça para o ocidente. E podemos dizer que o socialismo e o islamismo estão próximos de dominar o mundo? Porque na França, por exemplo, daqui a 30 anos, vai virar um estado islâmico também. Você concorda? A Europa vai ser islâmica. Com certeza. O mundo, a maioria do mundo vai ser islâmico e África subsaariana em 25 anos. Eu acho que o DOT, inclusive, vai ser padrão mundial graças a isso. Nossas filhas vão casar com o DOT. Se eu tiver uma filha lacrada, você vai poder receber grana com o colateral para casar ela. Sim. Você conhece a terceira lei de Newton, André? Lei de Newton? A terceira lei. Você é da gravidade? Não, a terceira lei é a ação da ação e reação. A terceira lei vai nos salvar. Essa viadagem na Europa, ela é uma reação aos excessos cometidos na época da Segunda Guerra. Os caras realmente se excederam um pouco em várias coisas lá, não é isso? Do masculinismo. E aí eles estão querendo compensar, adotando valores femininos. E agora o pêndulo vai mudar, não é isso? Existem excessos nos dois lados. Quando você traz um excesso, aí o pêndulo tem que ir para o outro para buscar o equilíbrio, não é isso? Sim, com certeza. A terceira lei de Newton vai nos salvar. Esse excesso de feminismo, de feminazismo, vai trazer um excesso de patriarcado, que vai corrigir essa imundície para trazer para o equilíbrio de novo. Eu acho que vai passar aí algumas gerações com dote, com sociedades aí altamente, com valores altamente masculinos. Dentro de 20, 30 anos aí vai ser brutal. Para você, filho da puta. Sai da live, seu arrombado. Eu não entendi o que ele escreveu ali, disse que você é brocha, como é? Não, falou que eu sou debochar demais. Ah, vai tomar no pêndulo. Eu não entendi brocha, como é? Eu não entendi o pêndulo. O pêndulo é essa. Me isento, velho. Então, é... Você não vai fazer concurso não, André, com seu diploma? Eu vou fazer o AB. Você podendo mamar 40 mil, 50 mil reais como juiz, bicho? Tá ruim? Eu vou tentar também. Mas eu vou tentar de qualquer forma. O AB primeiro. Meu conselho para você é esqueça de ser uma advocacia. Eu não conheço ninguém, ninguém, que ganhou dinheiro de verdade em ser um advogado honesto, velho. Não conheço ninguém. O advogado que mais ganhou dinheiro que eu conheci foi um cara chamado José de Seu, não é isso legalmente. Você vai ser José de Seu, então é melhor você não ir. Rapaz, aqui na Bahia, velho. O que que... Se você não pagar propina, você não consegue nem uma citação. Se você for honestamente, você não vai para lugar nenhum, velho. A advocacia é troca de favor. O que que você achou da implantação do PIX? Você acha que é perigoso, porque o governo pode bloquear a qualquer momento a sua conta, como bem entender. O problema não é ele bloquear a sua conta, é que você autorizou qualquer servidor público de bloquear todo o PIX na sua vida. Sim, através do CPF e tudo mais. Você, ou a transação bancária, tem sigilo bancário, precisa de autorização judicial. O PIX não. Ele já está no executivo. Você concordou com o executivo compartilhar-se com qualquer órgão aquela informação? Sim, com certeza. Inclusive, também é o que eu faço sempre quando o cara diz, ah, mas o governo vai reprimir o Bitcoin. Beleza. A maioria da geração atual já não usa mais dinheiro físico. O cara vai comprar voto como, quando acabar o dinheiro físico. O cara vai pagar o caixa 2 como, quando acabar o dinheiro físico. Você vai receber um prêmio de 5 milhões de reais do jogo do bicho, no PIX? Você vai receber, André? Não. Você vai receber... E o escama de cocaína? O cara vai vender 4, 5 escamas de cocaína no PIX? Não, porque vai ser rastreado. Como é que vai vender isso? Não vai. Não vai existir mais tráfico de drogas. Não vai existir mais... Vai acabar o tráfico de drogas, porque acabou o dinheiro físico. Vai acabar o jogo do bicho. Vai acabar a prostituição. Um médico sem recibo. Vai botar 50 mil reais na conta dele no PIX. Sei que não tem declaração nenhuma. Vai fazer isso? Como é que o médico sem recibo? O fisioterapeuta sem recibo? O dentista sem recibo? O advogado? O contador? Como é que esse cara vai receber o porra do dinheiro dele? Sim, com certeza. O que é? O que é?